Olá, e voltemos com muito mais do programa Tati Show. Nesse momento, beijos com barulhos para um cantor muito carinhoso comigo, com o meu trabalho, que está sempre incentivando também, que é o Samuel Versilho, ele é aqui de São Paulo, meu lindo. Desejo muito sucesso para você. Quem sabe um dia também não venha mostrar sua música aqui. Obrigada de verdade por todas as palavras, pelo incentivo, você é 10. Apesar de conhecê-lo só pelas redes sociais, acompanhe também seu trabalho. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Porque é o seguinte, agora é a hora deles, da Laír, gente. Adoro esse momento. Dá uma olhadinha aí. E o meu recado agora é para falar da Laír, essa empresa maravilhosa, desde 1941, pioneira no ramo de fabricação de fornos elétricos e a gás, fogões elétricos e a gás, porque a qualidade é sempre dominante. Afinal de contas, eles são uma empresa tipicamente e totalmente brasileira. Isso nos dá orgulho, claro. E eu quero estender o recado para você já entrando no site, que é o www.jreal.com.br. E lá você vai conferir tudo o que eles têm a oferecer para vocês. E eu vou falando, vocês estão vendo alguns produtos passando aqui, desde os fornos básicos aos mais luxuosos, fogões embutidos, adaptáveis, até aquele com painel em braile. Gente, a empresa pensa em tudo de verdade. E é tudo com muita qualidade. Os fornos elétricos, por exemplo, eles assam, gratinam, descongelam e tudo com muito rápido, com muita eficiência, porque os alimentos assam de fora para dentro, então eles ficam mais sequinhos. Você ganha tempo para curtir o seu dia a dia, para continuar os seus afazeres. E é tão bom a gente poder reunir as pessoas que você ama e oferecer comida de qualidade, porque você está preparando um local de qualidade. Ou para você mesmo, o importante é você conhecer toda a linha de produtos Laír, né? Então vai entrando no site e siga no Instagram, arroba Laír Underline Forst. Cada receita é maravilhosa, gente. E a promoção ainda continua, então não perde tempo, gente. Eu estou falando da promoção de você usar o meu cupom de desconto, 16%. Para isso é muito fácil, é só na hora de você comprar lá através do site jreal.com.br. E você usar o meu cupom, a senha Tati, Tati com dois T's dessa apresentadora que vos fala. Gente, é um bom preço, hein? Com 16% de desconto, ai, 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 hein? Está perdendo tempo. Então entra lá no site, siga no Instagram, fala se você realmente deixar um recadinho lá no Instagram, que você viu o anúncio aqui, mas não deixa de conhecer a Laír. E você que já conhece, parabéns. Você sabe que Laír, tradição e qualidade, faz toda a diferença. Sabe quando o coração começa a palpitar? E de repente, sem explicação, me falta, a voz me faltua. É assim que fico quando sei que vou te encontrar. Enganos, erros, ilusões, por tantas coisas eu passei. Nada disso importa, ficou no passado, hoje eu sei. O que é felicidade, o que é amor de verdade? Em uma frase vou dizer O sorriso é meu, mas o motivo é você O sorriso é meu, mas o motivo é você É você Sabe quando o coração começa a palpitar? E de repente, sem explicação, me falta, a voz me faltua. É assim que fico quando sei que vou te encontrar Foram tantos os caminhos onde caminhei E menos erros, erros, por tantas coisas eu passei. Nada disso importa, ficou no passado, hoje eu sei O que é felicidade O que é felicidade, o que é amor de verdade? Em uma frase vou dizer O sorriso é meu, mas o motivo é você O sorriso é meu, mas o motivo é você É você O sorriso é meu, mas o motivo é você O sorriso é meu O sorriso é meu, mas o motivo é você É você É você É você O sorriso é meu, mas o motivo é você É você Amém